É sempre melhor você dar algo gratuito para as pessoas do que você chegar cobrando conteúdo ou criação de conteúdo que você vai começar a fazer. Mas por que eu vou dar algo gratuito e não vou receber nada? Pô, eu tô precisando de dinheiro aí, preciso ganhar dinheiro, essas coisas. Pessoal, assim, a maioria das vezes quando você vê algo gratuito, vê um vídeo gratuito, vê um curso gratuito, essas coisas, você vai procurar quem que é essa pessoa, por exemplo, ah, sei lá, o Tiago Fonseca deu um curso gratuito, um workshop gratuito, e no final desse vídeo ele falou que vai dar um... ele nem comenta, mas tá lá, ele falou assim, ó, quem quiser também tem o link do nosso site lá, você pode ser um assinante mensal, você pode receber várias dicas gratuitas, entre outras coisas. As pessoas, elas buscam o que é gratuito, porque é gratuito, ninguém vai pagar por alguma coisa, principalmente por quem você não conhece. Você não vai pagar pra alguém lá 200 reais, 300 reais, sendo que você nem conhece a pessoa, nem sabe o que ela faz, e nem sabe se ela pode te dar alguma dica boa, às vezes ela só vai te levar mais furada. Então, quando você for começar algum projeto, alguma coisa, sempre dê alguma coisa gratuita, tanto no online como no offline também. Às vezes, pra você começar, você fez uma inovação de um produto novo aí, vamos dizer, ninguém conhece. O que que você faz? Você dá uns 2, 3 gratuitos, pra pessoa ver como é que é, e ela vai começar a espalhar pra outras pessoas. Querendo ou não, o seu produto, se for bom, as pessoas vão vir comprar depois dele. E na internet é a mesma coisa, se você libera algo gratuito, a gente mesmo, a gente tem um site, que você vai lá, se cadastra e recebe várias dicas, todos os dias, vamos dizer assim. E a gente não fica anunciando ele, não fica divulgando ele. A gente faz vídeo, a gente dá todo o conteúdo aqui, porém no site a gente consegue mandar mais coisas, e as pessoas, querendo ou não, vão lá e se cadastram, porque já conhecem o nosso conteúdo aqui. Então assim, se você quer começar alguma coisa na internet, libera alguma coisa gratuita. Libera vídeos no YouTube que são gratuitos, vídeos no Instagram, Stories, faz toda essa parte. Porque as pessoas vão conhecer você pelo gratuito, depois, se você for bom, se as pessoas gostarem do seu conteúdo, elas vão, mesmo sem você divulgar, elas vão atrás do pago, aquela coisa. Se você achasse uma calça pra venda na internet por R$10, você compraria? Talvez não. Ou por R$1, grátis. Talvez você nem... Grátis talvez você arriscaria, mas nem que fosse R$5, R$10 você não compraria, porque você fala assim, vou dizer mentira, é bom nem mais pra ser verdade, né? Agora, se achasse uma calça na internet por R$59,90, você compraria. Porque você fala, não, é o preço do mercado, essa calça parece ser muito boa. Ou até mais cara, você compraria por causa do preço. Ah, é calça R$300. Tem gente que compra, que acha que a qualidade é melhor. Sendo que, a maioria das vezes é a mesma coisa. Beleza? 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 Obrigado.